Falo com muito carinho da Primazia, uso Primazia no meu dia a dia. Essa pulseira que eu tô usando é da Primazia. Os anéis que eu tô usando... Mostra aqui, Everton, por favor, dá uma aproximada aqui, ó. Olha essa pulseira, que linda, gente. O fecho dela é diferenciado, né? Todos os anéis essa semana chegaram anéis novos, olha que lindo. Olha a falange, que vocês adoram também. E esse colar, que hoje eu tô usando como decoração na camisa, né? Mas é uma corrente. Pra ser revendedora da Primazia é muito fácil. Você segue nas redes sociais Primazia Joias, entre em contato também pelo nosso WhatsApp 988662992 e o cadastro pra você se tornar revendedora, fazer a sua primeira compra, custa 500 reais. Você compra 500 reais em peças, você vai vender muito, é lucro de 100%. E você vai dividir esse valor em até 4 vezes. Então acredite no seu potencial, venha fazer parte do nosso time de sucesso, Primazia Joias. A excelência está no detalhe. Cheilinha, eu não vou nem falar muito. Nem eu, seu objetivo.